Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Sim, diferente hoje é o meu coração Aí você vai mudando os gostos também, viu? Você vai ficando mais exigente Por isso que eu falo, olha, muito cuidado Você que ainda não se casou Cuidado você que ainda não se casou E que está vivendo um bonito processo de conversão Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar tão exigente que é possível que você fique encalhada para o resto da vida É Você vai aceitar amor de segunda mão? Vai Os homens também precisam tomar o mesmo cuidado Você vai ficando exigente, exigente, exigente Por quê? Porque você sabe e descobre que seu território é santo Se quiser entrar Tem que entrar Para lutar com as mesmas armas que você luta Para ser melhor Agora Se já está casado e não tem jeito Sabe o que você faz? Vive um processo de conversão a dois É o único recurso Em cada um de nós existe um pouco de Simão Mas já existe também um pouco de Pedro E a igreja espera Que esse Pedro Cresça cada vez mais dentro de nós Porque se Cristo Se Pedro cresce Dentro de nós Com sua força apostólica Jesus acontece E o que mais nós queremos nessa vida É que Jesus aconteça Entre nós Fica de pé Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou Como é que é? Meu viver Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Isso meu me faz perdão Sim, diferente hoje é o meu coração Agora Pode ser que em alguns de nós aqui Deus tenha tido muito pouca chance Pode ser que muitos de nós aqui Ainda estejamos assim É Aí a gente pode cantar aquela música do milagre Que eu já escutei muitas vezes Não sei cantar direito não Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Meste com minha estrutura Sara todas as feridas Ensina a minha santidade Ensina a minha santidade Quero amar somente a ti Deus tem glória Deus tem glória Deus tem glória A igreja A igreja é mais santa Quando nós somos bem intencionados Entra na minha casa Entra na minha vida Meste com minha estrutura Sara todas as feridas Sara todas as feridas Ensina a minha santidade Quero amar somente a ti Meu Senhor é bem maior Faz o milagre Faz o milagre Solta a minha vida Sara todas as feridas Entra na minha casa Entra na minha vida Meste com minha estrutura Sara todas as feridas Ensina a minha santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz o milagre Pois o Senhor é meu bem maior Mãozinha no peito Mãozinha no peito Mãozinha nesse coração Que às vezes é temoso Que às vezes é simão Que às vezes é preguiçoso Que às vezes não quer nada Com os planos do Senhor E aí você humildemente Volto a dizer O diabo não pode nada Com o coração que é verdadeiro O diabo só tem espaço No coração que mente Pois o Senhor é o meu bem maior Faz o milagre em mim O diabo não pode nada Eu vou me ver